Música Interrompemos a programação para acompanhar ao vivo de Brasília a chegada do presidente do Uruguai José Mujica ao Palácio do Planalto. O Mujica vai participar da cúpula extraordinária do Mercosul. Além dele e da presidenta Dilma Rousseff que vai recebê-lo neste momento, também irão à reunião os presidentes da Argentina e da Venezuela. O Hugo Chávez já está no Palácio do Planalto, ele chegou agora há pouco antes do presidente do Uruguai. Neste momento a presidenta Dilma Rousseff recebe José Mujica, presidente do Uruguai, ele é cumprimentado também pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio Patriota. E agora há pouco, durante a chegada do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o Brasil e a Venezuela assinaram um contrato para a compra e venda de jatos em Braero. O valor total do negócio é de 270 milhões de dólares e pode chegar a 900 milhões de dólares. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o presidente do Uruguai, José Mujica, no gabinete presidencial. E na reunião da cúpula extraordinária do Mercosul será oficializada a entrada da Venezuela como membro pleno do bloco. Na última reunião de cúpula, no mês passado, em Mendoza, na Argentina, os presidentes aprovaram a adesão da Venezuela, que solicitou a entrada do grupo em 2005. Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Você acompanha a chegada do presidente do Uruguai, José Mujica. Está prevista na agenda da reunião de cúpula do Mercosul uma reunião privada dos presidentes, a fotografia oficial da cúpula e a reunião de cúpula está marcada para as 11 horas da manhã. A declaração à imprensa dos presidentes do Mercosul está marcada para o meio-dia e meia. E logo depois, eles vão participar de um almoço no Palácio do Itamaraty. A gente acompanha o presidente do Uruguai, José Mujica, a presidenta de Marcossef. Eles se dirigem, neste momento, ao gabinete presidencial para uma reunião. E daqui a pouco, a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, também irá ao Palácio do Planalto. E você acompanhou ao vivo de Brasília a chegada do presidente do Uruguai, José Mujica, para a cúpula extraordinária do Mercosul. Daqui a pouco, ele vai se reunir no gabinete presidencial com a presidenta Dilma Rousseff. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula extraordinária do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.